Música Oxi! Música É? Esse dia fazia sempre do... Vai deixar o... Deixa eu ficar com uma coisa A fazer assim... ...dus... 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 ...aah! ...dus... 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 Vamo lá! Tá, é o... ...do... ...esgoto... O... ...d... ...do... Do... ...da chave que tem... O... ...da geladeira... ...do videogame... ...da tampa de garrafa... eu vou dar a platilheira e da platilheira também, bora? eu já tenho que pegar as minhas e salvar os dois últimos anos e fazer as minhas banditon banditon talent fazỡ peda Barajou 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 Eu não arrumei Ah, eu amo cara 40 segundos Se eu me lembra Deus te suscunda Eu amo cara 40 segundos Nunca esqueci Se eu me lembra Hoje saiu o meu fogo Hoje, cadê meu fogo? Cadê esse fogo? Agora o próximo urso Hoje, cadê meu fogo? Hoje, cadê meu fogo? Hoje, cadê meu fogo? Hoje, cadê meu fogo? É novo mesmo, ó Ai Ai Vamos lá no treco Por favor, eu não consigo me atrapalhar Se não tem que estar parado Abra esse bocão, caro meu Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Minha mão 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 Minha mão